Todas as mãos, o meu carbo vai durar No posto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Mas como é que é, galera? O meu maquete, o meu pião Conquistou o meu carbo O meu maquete, o meu pião Conquistou o meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu estou sempre onde ele está Com uma vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu pião Seus braços fortes, sua cor Vaqueira, eu quero teu calor Mas vai ficar mais bonito com essa moçada Todinha, juntinho comigo O meu maquete, o meu pião Conquistou o meu coração Na pista da paixão e valeu boi O meu maquete, essa galera é linda Na pista da paixão e valeu boi Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Teu vocês, meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Teu você, valeu boi Teu calor, valeu boi Obrigado.